E então, rapaziada, bom, agora são, deixa eu ver, 1h21 da manhã, uma madrugada de quinta pra sexta, hoje é o grande dia, hoje eu começo o primeiro dia dos exercícios, peraí, deixa eu ajeitar a câmera, dos exercícios do Magia Prática, o Caminho do Adepto, o livro do Franz Bardem. Eu já tinha feito uma introdução aqui no canal sobre o que vai ser essa série de vlogs, então caso você tenha caído de paraquedas aqui, eu vou deixar na descrição esse vídeo da introdução, é muito importante você assistir o vídeo da introdução, pra você se contextualizar em relação ao quão difícil, pelo menos pra mim, individualmente vai ser esse processo todo, aquilo que eu almejo mudar, e agora nesses próximos vídeos aqui vocês vão ver na prática, o dia a dia da aplicação dos exercícios, desde o grau 1 até o grau 10 no próximo ano, então no próximo ano vamos ter vídeo toda semana pelo menos, esse primeiro episódio aqui, primeiro não, esse primeiro dia, esse primeiro dia vai ter uns dois episódios, porque primeiro dia eu vou ter que explicar parte a parte de todos os processos que eu vou estar fazendo pra vocês entenderem o que eu estou fazendo, os fundamentos daquilo, aí depois eu faço vídeos de resumão semanal, lá faço um vídeo a cada duas semanas ou uma semana pra resumir aquele processo todo, mas agora o foco vai ser aqui nesse primeiro dia pra vocês entenderem, então talvez tenham dois episódios essa semana só desse primeiro dia, certo? Primeira coisa da rotina agora, a mudança vai ser acordar mais cedo, como eu comentei lá no vídeo da introdução, eu estava acordando normalmente nos últimos anos, às 11 horas ao meio dia, porque eu acostumei o meu relógio biológico a ser mais produtivo durante a noite e dormi na maior parte do dia, então eu vou colocar o relógio a despertar às 7 horas, Alexa, defina um alarme para às 7 da manhã, isso vai me dar aí pouquíssimas horas de sono, vai ser foda, mas vai ser justamente esse impacto que eu preciso aí de início pra mudar o relógio biológico, então eu vou dormir agora só 1h20, talvez eu vá dormir ali por umas 2 horas até arrumar a cama, descer e escovar os dentes, então tenho poucas horas de sono, mas é isso, se eu ficar enrolando, tentando arrumar a condição perfeita não vai rolar, então eu vou fazer do jeito que tem que fazer. Deixei uma água fervida lá embaixo, essa água fervida, purificada, ela vai servir pra fazer uma das primeiras coisas dos exercícios, quero dizer aqui que é uma coisa muito importante, pessoal, no livro do Barbo, com os exercícios que ele passa, ele fala o que você precisa fazer a cada grau, e aí é uma média de 1 mês, de 15 dias a 1 mês pra cada grau, eu vou fazer 30 dias pra cada grau, então vão ser 10 meses aí no mínimo. Ele passa lá o que você tem que fazer no dia, mas ele não passa a ordem, então tem muitas coisas que do final do capítulo, que eu vou começar botando em prática agora no primeiro momento do dia, vocês vão reparar isso, aqueles que leram o livro ou que irão ler o livro e depois acompanhar o livro e a série de vlogs aqui também. Então minha primeira dica, é completamente adaptável a N rotinas diferentes, ele fala que tem que acordar de manhã cedo e tudo mais, mas não diz o horário, então esse horário é adaptável. Eu tô botando aqui às 7, no começo eu ia, eu tinha falado de colocar, despertar às 6, né, que eu queria voltar a acordar bem cedinho mesmo, no amanhecer, mas se fosse pra acordar às 6, eu teria que dormir normalmente durante o dia ali por umas 10 e meia, né, pra garantir umas 7, 8 horas de sono, mas tem muitas lives que eu faço de vez em quando, algumas entrevistas que eu participo, que o pessoal marca live pras 9 e 10 da noite, então eu preciso me adaptar a isso, tem uns compromissos que eu tenho, que normalmente são ali por 9 horas, 10 horas, então vou colocar às 7, porque daí eu consigo dormir ali umas 11 horas, meia noite, tranquilo, é um, sabe, é uma média boa, assim, já é um grande avanço, pra quem acordava meio dia, acordar às 7 já tá top. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir uma rotina aqui rapidão, pode ser que essa rotina ela mude, pode ser que eu às vezes bote uma coisa em primeiro plano, depois mude, faça uma coisa antes, uma coisa depois, como eu disse, é muito variável, muito adaptável, aí vocês vão acompanhar e vão ver o que fica melhor pra vocês, se de repente as minhas dicas podem ser válidas ou vocês fazem da forma como vocês acharem melhor. Eu vou fazer primeiro o processo de colocar ao acordar, né, fazer, lavar o rosto, escovar os dentes e depois com essa água que eu deixei lá fervendo pra purificar, a gente vai colocar numa bacia, vai mergulhar o rosto dentro e abrir os olhos, que é um exercício pra desenvolver aí a saúde dos olhos, tanto do físico quanto do espiritual, isso vai ajudar também em exercícios de visualização criativa e também clarividência pra aqueles que tem já uma propensão pra clarividência, depois eu explico pra não ficar uma introdução muito grande desse vídeo aqui. Depois vou fazer o tal do banho gelado, que não é na verdade um banho, um banho, porque depois vai ter exercício físico, eu vou suar, então o banho mesmo eu vou deixar pra depois, o banho de higiene. Vai ser só passar uma água gelada no corpo só pra acordar, porque eu vou estar sonolento e aí não vou ter tomado café, então vou meter o banho gelado já de manhã cedo pra despertar, pra acordar, depois desse banho, aí sim eu tomo um cafezinho, como um pré-treino, e aí depois do café, exercício físico. Depois do exercício físico, um banho normal, um banho de higiene, que, enfim, foi a melhor maneira que eu achei, né, de adaptar na minha prática, e aí depois desse banho eu vou fazer as práticas de meditação. Depois da meditação, trabalho, aí começa, assim, a minha rotina, né, propriamente dita. Até esse momento da meditação, eu vou evitar tocar em celular, abrir notebook, distância de rede social, tentar deixar realmente o início do dia aí com o pé direito, focando na parte espiritual, no que tem que ser feito, depois eu começo a trabalho, né, começo atendimento, edição de vídeo, rede social, ritualísticas, tudo mais vem depois. Certo? Aí depois, de noite, vai ter outro período de meditação, e ao longo do dia eu vou comentando algumas coisas aí com vocês, sobre algumas adaptações que você também faz ao longo do dia, então vocês vão acompanhar tudo aqui na prática, nesse primeiro dia, que provavelmente vai ser dividido em dois episódios. Então é isso, agora chega de papo, que o tempo tá passando, e eu tenho poucas horas de sono, eu vou aproveitar pra descansar, a gente se vê daqui a pouco, assim que eu acordar. É nóis! Alexa, acende a luz. Tudo bem. Bom dia, YouTube. Resumo da noite. Dormi porcaria nenhuma. Ansiedade mesmo. Eu até sonhei com o despertador tocando, sendo que o despertador nem tinha tocado. Deveu um susto, achei que eu tinha perdido a hora. Ai, caralho. Mas é isso, tamo aí. Provavelmente eu vou ficar com sono o dia todo, mas vou tentar. Espero que os banhos gelados, que o café dê uma aliviada ao longo do dia. Vai ser o jeito mesmo. Alexa, bom dia. Alexa, quantos graus você tá fazendo? 14? A máxima é de 20 graus. 14 graus. Tá um pouco mais frio do que eu pensei que estaria. Normalmente a média dos últimos dias tem sido 16 graus, 17. 14 vai ser interessante, porque eu ainda não tinha tomado banho a 14 graus, não. Então, já tá aqui, ó. Deixei o vasilhame com uma toalhinha embaixo preparada, que depois eu vou encher de água aqui. O que eu vou usar para fazer o primeiro exercício, a água já tá aqui, eu vou colocar ali, mas primeiro eu vou passar uma água na cara e escovar os dentes, depois eu continuo o processo. Pois bem, então, pessoal. Primeiro exercício. Eu tô tentando juntar energia para conseguir explicar alguma coisa, porque eu tô mentalmente exausto ainda, não consegui descansar muita coisa, não. Então, vale lembrar, a Ade, ela vai fazer os exercícios comigo, ela tá aqui escovando os dentes também, ela vai fazer tudo que eu vou fazer aqui, ela vai fazer também, ela só não curte, pelo menos ainda não curte aparecer nas câmeras, mas futuramente ela vai começar a aparecer mais, porque assim, o objetivo é a gente ir fazendo, e tanto eu quanto ela que vai fazer junto também, no finalzinho de cada grau, a gente também relatar as experiências que cada um de nós teve, tipo, as mudanças que a gente sentiu, as dificuldades e tudo mais, então vocês vão ter um feedback de todo o processo, não só meu, mas como dela também, porque assim, é para vocês verem como que talvez os exercícios ou as técnicas vão se comportar em organismos diferentes, em pessoas diferentes, porque tipo assim, ela tem habilidades mediúnicas que eu não tenho, e vice-versa, então acredito eu que determinados exercícios, aquelas coisas de controle elemental, que são lá dos graus mais superiores, talvez se manifestem numa realidade de maneira mais intensa, e para outras pessoas talvez não se manifestem de maneira tão intensa, essa é a minha teoria, então por isso que a gente vai fazer juntos os exercícios, e depois a gente vai passando feedback para vocês. Vasilhame com água, primeira vez que eu vou fazer isso, mas eu li bastante qual que é o contexto disso aqui. A água, ela é um fluido magnético, então ela absorve, ela atrai e retém energias, então a gente pode começar a usar a água de maneira mágica, a gente vai usar a água de maneira mágica em muitos momentos do dia. Mas agora no começo, o que a gente vai fazer aqui é intencionar, exercer uma vontade sobre essa água, depois de exercer uma vontade sobre essa água, mentalizar, ela vai estar carregada com uma determinada energia, aí você vai literalmente enfiar a cara aqui dentro, abrir os olhos embaixo da água, e vai girar os olhos para um lado e para o outro. fazer isso sete vezes, né, de botar a cara de lado para o outro, tira, respira, sete vezes. Isso vai fazer com que a água, ela fortaleça os seus olhos ao modo físico e também a modo espiritual. Então tudo isso você tem que desejar, você tem que desejar que a água melhore a sua visão no estado físico e melhore a sua visão também no estado, no campo, no plano espiritual. E aí basicamente feito isso, depois você vai para a parte do banho gelado e tudo mais, então é isso, não tem mais muito o que falar, eu vou fazer esse processo aqui, vamos lá. Falhei miseravelmente, não foi água suficiente, ai ai, vou botar um pouco mais de água e eu vou repetir o processo. Agora vai, eu acho. Agora vai, eu acho. Ah, realmente como ele falou, arde um pouco o olho no começo. normal, eu acho. mas eu acho. Então vai, eu acho. um 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 Perdi a conta, vocês sobram seis ou sete? Seis, eu acho que é o próximo sete, eu acho. Você consegue perceber logo de cara uma sutil clareza da visão, bem sutil. Talvez isso, ao longo dos dias, com a água bem energizada, realmente vai melhorando o processo. No começo vai arder um pouco, mas depois alivia e é tranquilo, então é interessante. Vale lembrar, você tem que botar no rosto, tem que mexer os olhos, que é para a água fluir pelos seus olhos. Quem aí é adepto de chamorismo que já aplicou sananga, é quase o mesmo processo, só que com o olho aberto. Você tem que ficar movendo o globo ocular de um lado para o outro, girando. A diferença é que não vai arder tanto quanto sananga. É uma sananga de iniciante isso aqui, sananga do primário. Mas é isso, agora vou deixar a Ade fazer aqui e vou começar a pegar minha roupa e minha toalha para começar a preparar o banho gelado. Vamos ao banho então. Só para não ter dúvida, tá? Desligado. Está setado no gelado aqui. Na real pessoal, como eu falei para vocês, esse primeiro momento aqui não é literalmente um banho. Você não vai precisar passar sabonete, nem shampoo, nem nada. Mas você vai precisar, eu já tinha em casa antes mesmo de decidir começar a fazer essas buchinhas naturais aqui, que o Bardon fala para você esfregar o seu corpo com ela pela manhã. Ou seja, antes de ligar o chuveiro, você simplesmente vai tirar a roupa, vai entrar no boxe e você com a esponjinha úmida, acredito eu, você vai esfregar pelo rosto, pelo corpo todo, até a pele ficar levemente avermelhada, segundo ele. Isso serve para abrir os poros, ajudar seu corpo a respirar melhor e tem outros benefícios lá e depois também, enfim, te ajuda ao longo do dia e aí depois de fazer o processo de abertura dos poros, se esfregar, aí sim você liga a água e passa uma água gelada. Essa água gelada é só para você acordar, aí depois continua o restante dos exercícios. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou passar a esponjinha aí pelo corpo todo, depois vou ligar a água aqui, depois disso eu vou fazer um café para começar a me preparar para fazer os exercícios físicos matinais também. É isso. Bom, não sei se meu rosto está vermelho, mas esfreguei para caramba, eu me concentrei pessoal, meu pescoço acho que dá para ver que está vermelho, eu me concentrei em esfregar mais a parte de cima do corpo, tipo do tronco para cima, da cintura para cima, principalmente aqui na região do tronco, porque no corpo humano, essa região do tronco, do pulmão e tudo mais é regida pelo elemento ar e como o objetivo disso é justamente abrir os poros para o corpo respirar melhor, então eu achei que seria interessante, mas passei no rosto também, nos braços, pescoço e o tronco todo até a cintura. E é isso, agora vamos para o meu maior desafio que tem sido nos últimos dias, a ducha lorenzete gelada. Não me parece estar tão frio, prometo que esteja em 14 graus, como eu falei para vocês estar mais frio do que os últimos dias, mas esse processo de esfregar a esponja, de alguma forma aquece a pele, eu não estou sentindo tanto o impacto da água gelada como estava sentindo no começo sem fazer esse processo, não sei se tem a ver, não sei se é a viagem da minha cabeça, não sei se eu estou me acostumando, já faz uns 5 dias já que eu estou tomando os banhos gelados, eu comentei aqui, fiz um post na comunidade do youtube porque na verdade não era o plano, eu ia fazer o primeiro banho gelado aqui, mostrando no vlog, mas acabou que o chuveiro queimou, resistência, eu pensei comigo, ah eu não vou lá no centro comprar uma resistência nova, foda-se, vou começar logo, já era a gente se acostumando, então já tem uns 5 dias aí, quase uma semana que eu estou fazendo esses banhos gelados, então agora já não está tão ruim assim, mas os primeiros 2 dias são os mais complicados, depois você começa a pegar o jeito, estou molhando agora só o braço aqui, depois você já consegue fazer isso aqui, sem ter um treco, o que é o mais difícil, a dica é, vai aos pouquinhos, tipo molha primeiro os braços, molha a nuca, depois você molha a cabeça e tal, lava o cabelo, depois você vai entrando embaixo da água aos pouquinhos, não chega se jogando, eu fiz isso no primeiro banho gelado, quase passei mal, a pressão despencou pra caramba, achei que eu ia desmaiar, então vai aos pouquinhos, depois quando você estiver acostumado, depois de uma semana você já consegue fazer que nem eu fiz agora, é de já pular embaixo direto, sem problema nenhum. assim, é isso, demorei um pouco mais que eu tinha esperado, porque também eu parei pra ficar conversando com vocês né pessoal, mas assim, eu não sei quantos minutos de vídeo já está, mas vocês tem que ter em mente, que no dia a dia e tudo mais, esse processo aqui pelo menos do banho, a meta é assim, 1 ou 2 minutos no máximo, coisa rápida mesmo, só pra jogar uma água no corpo, e esse processo também, até você levantar, lavar o rosto, lavar os dentes, fazer o exercício da visão, isso tudo é coisa rápida, eu acho que de 10 a 15 minutos você faz todo esse primeiro processo agora, então agora já dá pra dar uma respirada, vou só botar a blusa aqui, descer pra fazer um café, depois do café, aí começam os exercícios, enquanto isso, vou falar aqui rapidão sobre essa questão dos exercícios físicos, o bar não fala que tem que ser uma, ele define como ginástica matinal, então ele não fala exatamente que tipo de exercício, creio que isso não seja relevante, ele fala que tem que ser de manhã, não fala em que horário, então assim, tem gente que não vai conseguir treinar de manhã, não tem problema, como eu falei no início do vídeo, você pode adaptar isso da forma como ficar melhor, como ficar conveniente. Eu estou tendo oportunidade de fazer de manhã e tal, estou mudando toda a minha rotina, acordando mais cedo, então vou começar a fazer meus exercícios de manhã. Qualquer tipo de exercício pessoal, acredito eu que vai contar, tipo desde uma caminhada, uma corrida, ou assim, no máximo do máximo, você fazer aí um mínimo né, na verdade, fazer uma selecção, uns abdominais, alguma coisa bem básica mesmo. O objetivo desse processo, segundo o Barlow, de todo esse processo né, na verdade é equilíbrio corpo, mente e espírito, então você vai ter que trabalhar o corpo também, segundo ele o objetivo é ter um corpo saudável e um corpo elástico. O que que eu vou fazer né, depois eu vou mostrar lá para vocês. Basicamente eu vou focar em treino de arte marcial, porque eu montei a minha sala lá né, que ficou um dojo praticamente, depois eu mostro para vocês, justamente para isso, para poder treinar em casa, sem ter que sair para ir para a academia e coisas do gênero. Então eu vou intercalar provavelmente os dias, a ração está servida, entra lá. Eu vou intercalar provavelmente um dia, vou fazer treino de boxe né, que eu estou treinando boxe aí já tem um tempo e o treino de Aido né, que é a arte marcial com a Katana e tudo mais quem me acompanha lá no Instagram já sabe, já me viu aprontando por lá. Então vou fazer dessa forma e aí de vez em quando eu vou dar uma variada, porque aqui a câmera não vai pegar, mas no final dessa rua, lá naquele horizonte é a praia. Então de vez em quando eu vou fazer umas corridas na praia, também vou tentar dar uma variada também né, não ficar exercitando só dentro de casa. Então vai ser um treino mais intenso, um treino menos intenso, um dia sim, um dia não. E fazer um treino aí de uma meia horinha mais ou menos, a depender do dia também. Se tiver um dia muito corrido eu reduzo o tempo para esse treino para uns 20 minutos, aí depois é só tomar o banho, meditação, aí começa a rotina, chega de papo. Vamos continuar aqui senão o vídeo vai ficar muito grande. Estou arrumando as coisas aqui para tomar um café. Essa questão do café pessoal, eu não vou me estender muito agora, mas depois eu falo sobre isso com detalhes. na parte do almoço, que é sobre a presença na hora de se alimentar ou na hora de ingerir água também. Na verdade todo esse processo aqui você vai estar fazendo em presença, sempre prestando atenção na sua respiração, sempre concentrado naquilo que está fazendo. Esse primeiro dia aqui, confesso para vocês que eu não estou em 100% de estado de presença, porque eu estou gravando, eu estou explicando, mas esse é só o primeiro dia. Nos dias seguintes eu não vou gravar tanto, eu vou fazer só um take ou dois assim para fazer os resumos semanais né, mas a rotina eu não vou acabar gravando tanto quanto hoje, pelo menos na rotina de exercícios né, então isso vai me dar aí uma plenitude a mais na hora de fazer as coisas sem ficar preocupado em gravar, ou que em momento gravar, mas vocês vão fazer isso obviamente sem estar gravando, então vocês vão conseguir já desde o primeiro dia um momento, um estado de presença maior. E depois você tem que levar isso também para os processos onde você vai tomar café, onde você vai beber com um copo d'água, onde você vai estar se alimentando, depois na hora do almoço eu explico para vocês certinho, porque é uma coisa que o Bardom fala bastante, que eu nunca tinha parado para pensar daquela forma e realmente fez muito sentido, e vamos ver aí como é que vai ser no final desses 30 dias colocando essas coisas em prática. E agora é isso, vou lá pegar o café que já deve estar pronto e é nóis. E agora é isso. 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 Obrigado.